Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu sou um grande fã de automobilismo. E tudo relacionado ao esporte, geralmente eu gosto bastante. E falando em automobilismo, sabe aqueles regsets utilizados pelas equipes dentro do paddock, pra comunicação entre os engenheiros, pilotos, mecânicos e tal? Pois é, o regset da análise de hoje é inspirada neles. Estou falando do Ertic P533 Racing, que você vai conhecer agora. O design do P533 é idêntico aos utilizados nos paddocks. E ele foge daquele visual padrão dos regsets gamer do mercado exatamente por essa razão. Com cores inspiradas em automóveis, as conchas receberam um lindo acabamento em black piano e faixas de corridas verticais. Em vermelho, temos o cabo, as costuras feitas à mão e o interior da concha. E no topo da headband, o logotipo da Ertic. O P533 me surpreendeu além do esperado. Uma das coisas mais legais dele é que está incluso na embalagem um estojo muito bem produzido e prático. Eu não me lembro de ter visto nenhum outro fabricante incluir um estojo desta qualidade em seus regsets de entrada. Ele é simplesmente lindo. O acabamento do headset também não fica atrás, viu? Costuras feitas à mão, conchas em couro sintético, partes metálicas com ajustes de pressão e cabo com revestimento em silicone. A estrutura dele é firme e bastante resistente. O P533 Racing, como eu já disse, é um headset estéreo, não amplificado, com conexões do tipo P2 de 3.5mm. Isso torna compatível com o Xbox One, Playstation 4 e qualquer outro dispositivo com conexão P2, o que é bastante legal para quem quer usar um único headset em seus jogos. Outra coisa legal neste headset é o seu microfone, que possui três articulações ajustáveis, o que facilita bastante o seu uso. Como acessório, temos um cabo extensor que permite adaptar a saída única de 3.5mm, combinada em conectores separados para áudio e microfone. A qualidade de som do P533 está dentro do esperado para fones de ouvido estéreo, não amplificados, com seus drivers de 40mm. Isso significa que o som dele não é tão alto e os seus graves não são o seu ponto forte. Na verdade, os agudos parecem melhor equilibrados do que os graves. Com o volume máximo suportável, ele não apresenta extorsões. O microfone, apesar de não se destacar no áudio, cumpre seu papel em chat de vídeo. O que permite o P533 Racing ser tão confortável é seu peso de apenas 375 gramas. Isso, aliado ao colchonamento revestido em couro sintético, garante boas horas de uso sem incomodar ou sem causar pressão excessiva. O que pode incomodar um pouco é o fato do couro sintético das conchas fazer você suar mais do que o normal em dias mais quentes. Parece mesmo que a Aertic vem fazendo seu dever de casa direitinho ao se aventurar no segmento de áudio. O P533 Racing é um projeto muito bem acertado em design, compatibilidade e conforto. Vai ser bem difícil encontrar um headset de entrada que seja estéreo, com toda essa qualidade no acabamento e na qualidade dos seus acessórios. Mesmo que seu preço flutue entre os mais caros do segmento de entrada, vale muito a pena adquirir o P533 Racing se você procura um único headset para seus jogos e dispositivos móveis. O P533 Racing e muitos outros produtos da Aertic você encontra na UOS. Então se você gostou deste produto, acesse www.waz.com.br Lá tem uma série de produtos para quem é fanático por tecnologia. Esperamos que você tenha gostado desta análise e de nossa edição. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e deixo um grande abraço para você. Tchau tchau.